Chico, qual coleção de objetos vale mais a pena? Chico, qual coleção de objetos que você mais gosta? Vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês agora neste vídeo aqui. Hoje vamos falar sobre as três piores e as três melhores coleções de objetos para o The Sims 4, na minha opinião. Estamos tentando fazer esse formato de vídeo aí, bem diferente, né? Então, por favor, se você gostar, não esquece de deixar o seu like, pelo amor de Deus, que a gente vai saber se você gostou ou não. Vamos também depois fazer um vídeo mais detalhado, quem sabe dar a opinião aí de cada um, né? Um por um ali. Então já se inscreve no canal para não perder nenhuma dessas grandes novidades que a gente está trazendo aqui. Então vamos para o vídeo, roda aí, vamos nessa. Começaremos primeiro com as piores, as mais ruins, aquelas horrendas, aquelas que não deveriam existir no planeta Terra. E a coleção de objetos que ficou na posição número 3 das piores, que meu Deus do céu, é o The Sims 4 Assombroso, que mano do céu, Jesus amado. Olha, foi difícil de escolher também porque tem muita stuff que é desnecessária, é absurda, né? Como, por exemplo, o The Sims 4 Jardim Romântico, que eu não sei para que existe. A gente tem uma expansão que é de objetos, tem planta para tudo quanto é lado e uma fonte. É nóis, valeu. Mas para mim o Assombroso consegue ser ainda pior. O incrível de tudo isso, né? É que o grande item de interação que a gente tem dessa coleção de objetos, que eu não sei que produtor tinha isso na cabeça. Falou, nossa, vamos colocar nessa coleção de objetos o item para fazer mesa de cortar abóbora. Os itens no Kaas são da maioria fantasias para os senhores poderem vestir, até porque uma das coisas também que veio nessa coleção de objetos, né? É a festa da fantasia. Isso é bem legal porque a gente pode dar festas da fantasia com os sims e tudo mais, várias fantasias, muito legal. O problema é que eu acho que isso deveria ter vindo também no The Sims 4 Estações, né? Porque lá tem o evento do Halloween que a gente pode fazer de feriado. Isso, mano, casaria perfeito com essa stuff. Só que em vez de eles colocarem a festa, a fantasia também no The Sims 4 Estações, o que a EA faz? Faz com que a gente compre o The Sims 4 Assombroso para poder se divertir e fazer melhor o Halloween. Ou seja, EA Games sempre pensando nos players. A segunda pior, na minha opinião, é o The Sims 4 Festa Luxuosa, ou como eu costumo chamar, The Sims 4 Festa Lixuosa. Essa eu vou pistolar. Ela foi a primeira coleção de objetos do The Sims 4, meu Deus, ela foi a primeira, ela foi a primeira. Aí já tava um lixo. Ela foi a primeira. Pensa em um conteúdo inútil, véi. Agora você multiplica isso por uns 40 vezes. É isso aí. Os itens, no caso, não são nem um pouco bonitos. Eles são muito feios. Eu acho eles todos muito feios. Desculpa se você gosta. Mas o pior nem são as roupas, na minha opinião, né? E sim, essa porcaria de item aí que eles colocaram também de item interação. Ou seja, né? Toda coleção de objetos tem que ter aquele item que chama a atenção, que faça você comprar. E nessa coleção de objetos é um incrível item de buffet. Olha só que legal. Você paga 40 reais pro seu sim comer um buffet. Ele pode escolher comer docinho, comer salgadinho. Olha só que legal, né? É muito legal, mano. Não dá, não dá, meu Deus. Olha, eu não tenho palavras pra descrever o meu ódio por essa ser a primeira coleção de objetos que já tava determinando como o The Sims 4 ia andar, né? Que tava tudo sendo lançado, tudo cortado, tudo um lixo. A gente não tinha piscina, não tinha bebê, mas a gente tinha uma coleção de objetos que era incrível e trazia um buffet. Enfim, festa lixoosa não... Mano, não deveria ter existido, tá? Não vale 40 reais. Não sei se você ainda gostaria que viesse de graça pra você, porque eu deixaria pra lá, nem pegaria de graça também, não deixa pra lá, nem quero. Mas pior do que as últimas duas coleções de objetos que eu citei, vem a pior de todas, né? Quem diria que seria essa, né? Poderia ser outra? Não, não poderia ser outra. A incrível ideia dos produtores de fazer uma coleção de objetos que é de uma expansão. Você compra uma expansão da expansão. Você precisa de uma expansão pra poder usar tudo dessa coleção de objetos. É incrível, né, essa ideia? Aquela stuff no qual tem objetos que foram retirados da expansão, claramente, assim, na nossa cara, eles tiraram objetos da expansão e colocaram nessa coleção de objetos pra vender. Eu tô falando, The Sims 4, meu primeiro bichinho. É uma... Não consigo nem falar o nome dessa porcaria. Vale a pena você comer um cocô de elefante? Então, acho que não vale a pena. Bom, passando aqui a raiva, né, porque eu não quero nem ficar falando muito do meu primeiro bichinho, porque isso aí, pra mim, chega, tá bom? Bom, agora pra falar as melhores, as três melhores coleções de objetos, porque nem de lixo vive o The Sims 4, né? E a coleção de objetos que ficou na terceira posição das melhores foi o dia de lavar as roupas. Eu sei que muita gente não gosta dessa expansão, dessa coleção de objetos, aliás, né? Sei que muita gente tem muita coisa contra, mas eu vou explicar pra vocês aqui. Eu fiquei bastante em dúvida também de colocar o The Sims 4 Noite de Cinema, que eu uso bastante também, mas eu decidi colocar o dia de lavar as roupas aqui. Essa coleção de objetos, eu também concordo com muitas pessoas que falam que ela não deveria existir, que ela deveria estar vindo em outras expansões, ela deveria estar vindo diluída, né, em outras coisas, como já aconteceu também no The Sims 3, né? A gente tinha lá a máquina de lavar no The Sims 3 Ambições, e depois ele apareceu em vários outros conteúdos aí. Mas no The Sims 4, se você quiser uma máquina de lavar, olha só, você vai ter que gastar 40 reais numa coleção de objetos. Mas, tirando esse fato aí, né, um fator externo, um fator EA Games, money, money, se a gente parar pra pensar no conteúdo em si, ela é uma das melhores. Isso porque os itens, né, os objetos, eles são bem bonitos, as roupas também são bem bonitos, os cabelos que vêm também são bonitos, então, tudo é muito bonitinho. E o melhor de tudo é que lavar as roupas não é tão simples assim, não é como se você pega as suas coisas e joga dentro de uma máquina. Tudo bem que isso também acontece, o seu sim, ele pode pegar uma roupa, jogar ali numa máquina de lavar ou numa secadora e pronto, tá tudo beleza. Mas você tem mais opções, né, você consegue colocar as roupas pra secar, por exemplo, num varal, ou até mesmo lavar as roupas num balde, né, lavar a mão mesmo ali, a la moda antiga. A diferença fica no humor dos seus sims, se eles fizerem as coisas mais difíceis, ou seja, lavar a roupa na mão e secar no varal, ele ganha um humor bem maior. Agora, se ele fizer isso da maneira mais industrializada, né, que são as máquinas, aí ele ganha um humor bom também, mas não é tanto um alto assim, né, como se eles fizessem isso na mão. E você também pode vasculhar os bolsos das roupas, às vezes você ganha dinheiro, às vezes você ganha outras coisas, é bem legal. A segunda melhor coleção de objetos foi também difícil de decidir, porque eu fiquei escolhendo basicamente entre várias aí, que eu também gosto bastante, mas essa daqui eu coloco que ela é bem diferente, porque ela vem em uma carreira. Então lembra que eu falei que toda coleção de objetos tem aquela coisa que te chama atenção pra você poder comprar, que geralmente é um item diferente, assim como o dia de lavar as roupas é uma máquina de lavar, por exemplo. No The Sims 4 Moschino, que é uma parceria do The Sims 4 com uma loja de grifes chamada Moschino, você ganha uma carreira no lugar de ter um item, né, tudo bem que você tem um item também que é bem legal, que é uma câmera fotográfica, mas você consegue ter uma carreira, carreira autônoma de fotógrafo, de fotógrafo da moda, isso é bem legal. Por ser uma parceria numa loja de grife, de roupa de grife, por incrível que pareça, as roupas não são tão bonitas assim. Eu nem costumo usar as roupas dessa coleção de objetos, nem as roupas, nem nada disso, mas o fato de que trouxe essa coleção de objetos pra segunda posição foi realmente a carreira que eu gosto bastante, é uma carreira diferente que a gente tem, a gente tem várias interações, se você gosta de tirar fotos de moda, de modelos e tudo mais, essa pode ser uma grande chamada pra você, essa coleção de objetos. Você pode contratar modelos, os modelos fazem várias poses, tem várias opções de fotografia, vários filtros que você pode tirar, e aí você começa a vender, você ganha fama, você ganha seguidores e tudo mais, e ganha bastante dinheiro também. Você pode também, se você tiver o The Sims 4 ao trabalho, juntar as duas coisas e criar um estúdio de fotografia, e aí lá você tira várias fotos e já vende ela, os quadros e tudo mais, que você pode tirar das suas fotos pros seus clientes que vão indo na sua loja. Então, juntando tudo, fica uma coisa bem legal. Então, se você gosta de moda, você gosta de fazer essas coisas, de tirar fotos, de fotografias, essa pode ser uma coleção de objetos bem bacana pra você. E a melhor de todas, na minha opinião, a melhor, melhor, melhor de tudo, cara. Deveria todas estar vindo mais ou menos nesse nível. É o The Sims 4 Glamour Vintage. Cara, eu gosto muito dessa coleção de objetos. Essa sim é uma coleção de objetos de respeito, essa sim, essa, essa é brava, essa, essa, essa. As roupas, tudo bem que não são lá essas coisas, né, tudo mais, mas os objetos, eles são muito bonitos. Eu tenho que concordar aqui que os objetos são muito bonitos. Mas eu queria dar o destaque aqui também pra uma tinta que a gente tem, uma tinta de parede, obviamente, onde você vai pintar alguma coisa na parede. Ela é bem bonita, ela brilha, ela faz muitas coisas, é, mano, é muito bonito, velho. É muito bonito, mano. Além de todos os itens também serem muito chiques, o que faz com que eles sejam mais caros no The Sims 4, mas que eles tragam, eles trazem, né, muitos bônus diferentes para os nossos Sims. Então, uma cama com energia no 10, é, itens bem bonitos que aumentam o ambiente, deixa tudo mais bonito. Então, tudo isso faz com que o seu Sims se sinta melhor. Mas o melhor dessa stuff, com certeza, são os mordomos. Eles são um pouco burrinhos, tá, tudo bem, a gente, às vezes eles podem até sumir da casa também. Mas não dá pra negar que eles ajudam muito e é bem engraçado várias interações que a gente tem com eles. Fora que a gente pode determinar tarefas diferentes pra eles fazerem, o que diferencia bastante dos mordomos do The Sims 3 caindo na noite. Ele pode cozinhar, ele pode limpar, ele pode cuidar das crianças ou até mesmo também recepcionar as visitas, então você não precisa ficar conversando com aquela visita chata pra caramba, deixa que ele faz esse trabalho aí. Além também de fazer comida, limpar ou consertar a hora que você quiser, então quando tiver alguma comida, ah, tiriririri, toca o sininho, ele vai lá e ele vai fazer a comida que você quer. Uma coisa bem diferente também do The Sims 3 caindo na noite, né, que o mordomo percebia que alguma coisa tava quebrada e ele ia lá e consertava, ou ele percebia que o Sossin tava com fome e ele já preparava a comida. No The Sims 4 a gente precisa tocar um sininho pra ele fazer esse tipo de coisa. Por 40 reais, eu não digo que vale a pena, mas por uns 15, 20 aí quando ele entrar em uma promoção, eu acho que vale bastante a pena, eu acho que deveria toda a coleção de objetos estar vindo mais ou menos no nível do Glamour Vintage, que tem objetos bem bonitos, coisas bem legais, que é o foco, né, e também coisas diferentes, não precisa trazer objetos que tenham interações, traga alguma coisa diferente, traz NPCs, traz carreiras, isso é bem legal. Aqui em cima vai estar aparecendo um card da última coleção de objetos que foi lançada do The Sims 4, que é o The Sims 4 Vida Compacta, e lá vocês vão entender o porquê que ela não está aqui nesse vídeo, porquê que ela não é pior nem melhor, ela fica ali no meio termo. Enfim, pessoal, essas foram as melhores, piores coleções de objetos, na minha opinião, se você tem uma opinião diferente aí, faça, né, a sua melhor pior aí, o top 3 dos melhores piores, aí nos comentários, comentem aí que vai ser bem legal da gente conversar. Mas no mais é isso, se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele seu like, por favor, para incentivar aqui esse tipo de modelo que a gente está fazendo, e também se inscrever para mais vídeos e mais informações de The Sims 4, beleza? Até o próximo vídeo, então fui!